Oi, oi, meus amores! Tudo de boa? Começando mais um vídeo aqui no... Canal! Gente, como vocês viram aqui no título, o vídeo de hoje, eu e Davizinho, que tá muito grande e pesado, vamos reagir ao vídeo do parto dele, ao vídeo do nascimento dele, minha vida! Então, gente, já vai deixando muito like aí, tá? Se inscrevendo, se é novo, e me acompanhando nas redes sociais, que vão estar todos aqui na descrição. Deixa eu tirar esse chiclete aqui rapidinho, pera! Esses últimos dias, meu direct choveu, vocês me pedindo para trazer esse vídeo reagindo ao vídeo do parto de Davi, né? Por quê? Porque o pai de Davi reagiu, né? Isso, o pai de Davi fez um vídeo reagindo... É pra cá ou é pra cá, amor? Teu cabelo, quer falar? Tá lá! Não é pra cá, né? Eu me machucu aqui. Desculpa, vida. É bom. É assim, tá certeza? Sim. Tá aqui, ó. Enfim, como eu tava falando, você estava pedindo muito pra mim trazer esse vídeo reagindo ao vídeo do nascimento de Davi, né? Que recentemente o pai de Davi reagiu e vocês estavam falando, Bia, agora só falta você reagir, só falta você e Davi reagir também ao vídeo do nascimento de Davi. Enfim, então, a pedido de vocês, a gente tá aqui para reagir ao nascimento do nosso nenenzinho, né, minha gente? Então, olha, deixa realmente muito, muito, muito like aí, porque se vocês deixarem muito like eu vou trazer um próximo vídeo reagindo ao pai de Davi reagindo o vídeo. O que é que vocês acham? Porque eu ainda não assisti o vídeo, então eu posso assistir ele junto com vocês, né, ver a reação dele, qual será a minha reação e ver a reação. Então, é isso. Então, agora vamos lá, vou procurar aqui o vídeo, ó, aqui no celular, já tá até aqui. Bora, vida, ver? Esse foi o meu aniversário preferido de pequeno. Foi, não? É o aniversário de um ano. Do marinheiro. Do marinheiro, não foi? Ó, gente, tá aqui o vídeo, meu parto normal, nascimento do Davi Lionel. E... Pede, deixa eu colocar no início. Gente, esse meu celular é baixinho, olha. Olha. Gente, foi muito louco. Tipo assim, eu acordei do nada, sabe, bem estranho assim. E eu comecei a sentir, tipo, saindo um liquidozinho, só que ainda não tinha sido a bolsa que tinha estourado, né. Tipo, tava saindo, assim, alguma coisinha. Eu falei, meu Deus, será que a bolsa estourou? Sendo aí que eu comecei a me arrumar e tal, foi que a bolsa estourou depois. Cara, é engraçado o cabelo do teu pai, né? Aquele palhaço topetão, não tem aquele topetão? Ainda agora tá na mão, né? Tá na mão? Tá. Olha como era a vida, engraçado, né? Nossa, eu tô com muito calor. Pô, gente, comecei a sentir cólica. Mas não era nem perto ao que eu ainda ia sentir, né? Olha aí, ouvida. Olha tudo dentro da barriga da mão. Mãe, ouvida. Olha aí, eu senti uma dor nessa hora. Caraca, doía muito, gente. Bichinha, cara. Gente, e engraçado é que eu tava me maquiando, né? Eu tava me maquiando, né? Mamãe? Eu acordei na hora que a tua bolsa estourou. Tu tava dormindo na barriga da mamãe, foi? Ah, tá. Pia, peste. É a gordo serena esse pai de Davi. Aí quando a bolsa estourou, eu vi aí, ó. Então, já liguei o pai de Davi, já vai chegar a ser qualificação, tá aqui? Ai, gente, tô com muito calor, tá muito calor aqui. Não, e detalhe, gente. O pai de Davi, ele ligou pra um cara, achando que era um cara, sendo que ele acabou ligando pra outro. Tipo assim, acho que o contato era o mesmo nome, né? Tipo assim, duas pessoas com o mesmo nome. Aí ele achou que tava ligando pra um, que realmente era tipo taxista. E era outro. Mas de toda forma, deu certo. Foi quando a bolsa estourou. Aquilo ali é o meu pai? É. Ele não trabalhou de inglês? Não, amor. Aquilo ali era de formatura. Gente, nessa hora aqui, a bolsa tinha estourado mesmo. Tipo, eu tava no quarto, né? Terminando de me arrumar. E, tipo, desceu aquele monte de líquido. Um monte de líquido mesmo. Foi quando realmente a bolsa estourou. Isso, eu tinha mandado mensagem pra minha mãe, já avisando. Meu Deus do céu, bichinha, nem sabia o que tava por vir. Gente, ó, chegamos no hospital. Eu cheguei, acho que quando eu fui fazer o toque, eu tava com 3 de dilatação. Mostra eu saindo da barriga? Mostra não, vida. Gente, eu era muito tímida. Eu ainda sou, na verdade, assim, pra gravar no lugar. Sendo que aqui, eu era mais ainda, cara. Eu era muito tímida. No início, assim, né, do canal. Porque tudo é prática, né? E aqui, tipo assim, eu tinha muita vergonha de gravar. Eu ainda tenho, né? Vocês verem. Mas aqui eu tinha mais ainda. Pio, alisando o neném na barriga. Eu alisando minha ruidinha na barriga, meu Deus. Olha, eu já tinha trocado de roupa aqui. Gente, eu tava assistindo muita dor. Olha a minha cara. E que maquiagem foi essa que eu fiz, hein? Estranho, né, vida? Concorda não, neném? Caraca, eu tava assistindo muita dor. Olha, bichinha, gente. E detalhe, minha gente. Tipo assim, minha mãe... Então, eu tô falando detalhe, né? É, na vida. E detalhe, minha mãe. Minha mãe, ela não queria assistir meu parto. Porque, tipo assim, ela assistiu da minha... Da minha ex-cunhada, né? A mãe do meu sobrinho. E, tipo, ela ficou... Foi algo, assim, que ela ficou muito nervosa. Aí ela imaginava que, tipo, de uma filha seria muito pior, né? Aí ela falou, não, eu não vou assistir, não. Você vai só com o Lucas mesmo. E quando ele nascer, eu vou pro hospital. Só que aí parece que foi Deus, gente. Parece não, foi Deus, sabe? Tipo assim, meu irmão deu uma alergia no meu irmão do nada. Meu irmão, tipo, pipocou de uma alergia lá. Acho que, se eu não me engano, é chocolate. Aí ela teve que ir pro hospital. E esse hospital que ela foi, justamente, é a maternidade que eu tava. Então, por obra do destino, ou melhor, por obra de Deus, minha mãe foi pro hospital. E ela também ficou lá comigo. Porque, tipo, foi graças a ela, gente, que eu não tive Davi lá na sala lá que eu tava mesmo, entendeu? Porque teve uma hora, tipo assim, que eu tava assinando muita dor. E teve uma hora que ela chegou lá, né? Que, tipo assim, ela ficava indo lá me ver e ficava voltando lá pra onde tava meu irmão. E aí teve uma hora que ela chegou lá e ela viu o jeito que eu tava. Porque mãe é mãe, né? Mãe entende melhor. E ela viu o jeito que eu tava. Ela falou, doutor, eu faço um toque nela. Olha como ela tá. Gente, eu tava me espremendo de dor. Não tava me aguentando. Aí o médico falou, não, mas mãezinha, você sabe que é assim mesmo e não sei o quê. Isso, ele só tinha feito um toque em mim por enquanto, né? Aí ela falou, não, mas faça só o toque pra ver como que tá e tal. Aí ele falou, tá bom, vou chamar a enfermeira pra levar ela lá pra sala. A enfermeira veio, minha gente, e me levou pra sala. E isso eu sentindo dor, uma atrás de a outra, uma atrás de a outra. No meio do caminho até chegar lá, na escadinha pra subir, sentir outra. Quando subir, sentir outra. Que quando eu deitei, a enfermeira, chama o doutor, chama o doutor. Que quando o doutor veio, minha gente, ele nem fez o toque. Ele viu que o menino tava vindo, tava coroando. Aí ele leva ela pra sala de cirurgia. Sala de cirurgia não, acho que sala do parto, né? Leva ela pra sala do parto e tal. Pra vocês terem noção, não deu nem tempo de eu ir na maca. Eu tive que ir na cadeira de roda, tipo, nas pressas mesmo. Entendeu? Tipo, graças a minha mãe, viu? Porque, tipo, o Lucas não entendia nada. Eu, outra, que também não entendia nada. Aí quando a minha mãe viu eu daquele estado, ele falou, não. Essa menina, o menino tava vindo aí. E tava mesmo, minha gente. Graças a Deus. Aí deu tudo certo. Bora lá, eu tava sendo muita dor. É, vida. Olha. Gente, tipo, eu fiquei nervosa. Eu fiquei muito nervosa. Aí a musiquinha, gente, eu chorei muito com esse vídeo. Eu chorei muito, cara. Quando ele nasceu mesmo, que esse vídeo ficou pronto. Cara, eu vivia chorando. Se eu assistisse esse vídeo sete vezes por dia, eu chorava às sete. Jura vocês. Eu não sei, né? É uma coisa, um sentimento assim que a gente não sabe explicar. É algo muito surreal. Meu Deus. Não aguento. E olha só o jeito do tamanho dele aqui no meu colo. Quase no colo, não cabe no colo da mamãe. Coisa linda. Olha, meu Deus. Gente, eu fiquei tão assim que eu não... Eita. É, essa hora eu tinha ido pra sala. Cara, o pai de Davi aqui ficou muito chateado. Por quê? Ele vai falar. Ele não conseguiu entrar. Ele não conseguiu entrar. Olha, ele ia chorar. Querem chorar, Elia. Permitindo do quê? Hã? Permitindo do quê? Hã? Permitindo do quê? Não deixaram ele entrar na sala com a mamãe. Por quê? Não sei. Também não sei. Gente, foi muito estranho. Porque, assim... Primeiro que é uma lei, né? O pai entrar com a mãe na sala de parto. Pelo menos eu vi isso nos comentários. Que era obrigação a equipe deixar. Sendo que não deixaram o Lucas entrar comigo, gente. Eu entrei sozinha. Tipo, o Lucas estava lá comigo. E eu simplesmente entrei sozinha na sala de parto. Eu e os médicos. Sozinha. Sem acompanhante nenhum. E, tipo, o que é muito estranho é que nessa maternidade... Pode, tipo, teve... Acho que uma semana depois. Ou seja, menos de um mês depois. Teve uma conhecida minha que teve neném lá também. Né? Pouco menos de um mês que eu tive Davi. Aí essa conhecida minha teve o filho dela. E o marido dela entrou e viu o parto. Gravou o parto, entendeu? Só o Lucas que não deixaram. Eu não entendi muito. Mas, enfim, né? Esses doutor não sabem de nada. Não é, vida? Não deixaram... Não deixaram entrar? Não deixaram gravar? Graças a Deus. Vou trazer aqui pra vocês, tá? Mas, graças a Deus, deu tudo certo. Mas, graças a Deus, deu tudo certo. Ai, gente, eu tenho um sentimento assim... É algo surreal, cara. Tô ouvindo. Tô ouvindo, vida? É você. É, quando você nasceu. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Oh, meu filho. Ai, que coisa linda de uma mãe. Que legal, super jovem. Foi quando você nasceu, vida. Aí você nasceu com o olhinho meio... Sei lá, não sei dizer nada. É do parto mesmo, entendeu? Olha, sua vovó. Ai, gente. Ela acompanhou tudo. Primeiro banho dele... Ai, gente. É algo que eu não sei explicar. Meu Deus, que amor é esse? Jesus, gente. Eu não sei explicar. É algo surreal mesmo, né? Meu amor, vai chorar, minha vida. Olha o tamanho, gente. Eu tinha quase nem cabelo, né? É, mas você nasceu bem cabelinho. É. Ô, mamãe. Olha o anão, vida. Ai, gente. Parece que foi um. A gente já vai fazer seis anos, cara. Que isso. Muito grande. Tá muito grande. Imagina quando eu ser adulto. Imagina. Vai continuar sendo neném ou mamãe? Mas você ainda vai... Você vai ser velhinho? Não. Quando você for adulto, adulto não. Só quando você estiver bem mais velho também. Tão lindo, gente. Tão lindo. Pia, chorando. Chorando, meu Deus. Pia, para de chorar, mãe. Lavando os cachos dele. Ele parou de chorar, minha gente. Menino. Ai, meu Deus. Pia, chorando e lavando, olha. Ué. Coisada ainda de mano. Ó, parou de novo. E riu. É. Que papadinho, a enfermeira. Ai, gente. Foi o dia mais especial da minha vida. Sem dúvida. É um sentimento. Não sei explicar. É muito bom, vida. Eu te amo muito. Olha, coisa linda de mamãe. Coisa linda. Oxe, meu Deus. Meu Deus. Não deu para gravar. Não deu para gravar eu nascer, não é? Deu não, vida. Vai, vai. Não, não deu para gravar lá na hora mesmo que você saiu da barriguinha da mamãe, entendeu? Pronto, acabou. Não, quer assistir de novo. Quer assistir de novo? Gente, foi isso. Senta aqui. Davi quer assistir novamente, olha. Nascida de novo, gente. Vou colocar na parte de... Onde é que eu fiz o meu negócio. Que tal? Cadê? Aqui. Você gostou, foi? Olha a parte que ele colocou, gente. Você gostou dessa parte? Ai, gente, sério. Eu me emocionei muito quando eu assisti esse vídeo. De verdade. Estou me segurando aqui. Aqui. Que legal. Dói muito? Dói, vida. Mas vale a pena por você. Tudo vale a pena por você, meu amor. Bora finalizar o vídeo? Esse foi o vídeo de hoje do nascimento do Davizinho. Gente, foi isso. Espero que vocês tenham gostado de ver, né? Eu e Davi reagindo ao vídeo do nascimento dele. Pode fazer carinha. Gente, e também... Olha isso. A foto é... Peraí, peraí, peraí que tu pega, tá? Tá. Espero que vocês tenham gostado de acompanhar. E é isso que eu falei, né? Deixem muito, muito like aí. Muito like. E também deixem nos comentários... Peraí, amor. E também deixem nos comentários se vocês querem que a gente reaja ao vídeo do pai Davi reagindo ao nascimento dele, beleza? E é isso. Vai lá pegar a foto pra mostrar. Ó, gente. Depois, de dia a dia, eu fiquei assim, ó. Bem mais fofinho, ó. Ó. Primeiro eu fiquei assim. Depois, fiquei assim. Fofinho, né, vida? Ó, aqui ele tinha cinco meses. Foi no mês-versário de cinco. E aqui, se eu não me engano, foi no mês-versário de oito. Era as fotinhas do mês-versário. Quem aí acompanhou, hein, o mês-versário? Coloca lá. Eu gostava do Pikachu. Gostava? Coloca lá pra mamãe. É isso, meus amores. Beijão. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau. E assistem a parte dois. Tchau. Ah, uma coisa. Também. Tchau, muito likes. Entendeu? Curte muito.